Alô galera do Atlantic Hall, um super abraço pra vocês. Prazer muito grande pra nós estarmos aqui fazendo o nosso show e cantando pra essa galera maravilhosa que frequenta essa casa. Pois é, Pilar do Sul faz bastante tempo que a gente não canta e cantar numa casa assim bacana vai ser muito legal pra gente. A gente espera fazer um grande show que a gente possa voltar mais vezes pra cantar pra vocês, tá? Super abraço. Pilar do Sul Ela é mistreira, desse jeito sério, pode escolher uma paixão. Ela é semelho, ela mete medo, só pra assustrar meu coração. Ela é mistreira, desse jeito sério, pode escolher uma paixão. Porém eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei E ainda se for que o óbvio no mundo real Eu sei o que eu vou fazer pra continuar minha vida assim Se uma dor que mostra o tempo dela está vindo E no final do dia eu vou fazer pra continuar E um dia eu dei uma doura pra gente E um dia eu dei uma doura pra gente Pra que não se dê tristeza O coração sertanejo é que é o meu lugar O coração sertanejo é que é o meu lugar Ah, se Deus me oferece Viva no prazo e nas linhas Que é daqui a um ano e um dia partiu Puxando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim Toda a felicidade Pai de enfeitação da saudade É pra cima a vida Caminho por mim Ah, eu te peço, Senhor Ah, eu te peço, Senhor Pra se torne esse amor Senhor, está perto do meu fim Eu te peço, Senhor Ah, eu te peço, Senhor Ah, eu te peço, Senhor Não, 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 não Obrigado.